Truque infalível pra não chegar morrendo de fome na festa e exagerar nas quantidades. Eu sempre antes, tô aqui prontinha pra ir sair pra jantar, mas antes de jantar, bateu aquela fome. O que eu acabei de tirar da geladeira que eu tenho sempre? Tomatinho e cereja, sempre fica guardadinho, já higienizado. Eu coloco um azeite e sal. Azeitona, olha, tá até aberta aqui. Azeitona, eu não fico sem. Um pedaço de queijo. Opção do queijo também. Tem um queijo curado aqui. Ou então castanhas. Essa aqui é uma, uma nozes. Essas quatro opções são excelentes pra você consumir antes de ir numa festa. Vou numa festa de aniversário, que eu sei que vai ter brigadeiro, bolo, que eu vou exagerar. Sei que eu vou num jantar, que eu vou exagerar no carboidrato ou na comilança. E eu não quero exagerar, eu quero aproveitar. Comer um pouquinho de cada. O que você faz? Antes de sair, você consome uma dessas opções ou todas essas opções e dois copos de água. Pronto. Tomatinho, azeitona, queijo e castanha. Uma dessas opções. Consome duas fatias de queijo, um pouco de tomatinho, azeitona, dois copos de água. E aí depois você vai pra sua festa. Chega lá, você vai ficar chique, elegante. Mastigar, consumir tudo, porque você pode tudo, mas você não precisa exagerar. Se você vai morrendo de fome, você nem pensa. Quando vê, você já comeu muito, entendeu? Segue esse truque, vai te ajudar muito. Me ajuda.